No vídeo de hoje, minha namorada me desafiou a ficar enterrado na areia quando algo inesperado aconteceu. Amor, 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 deixa eu te falar, eu tenho um desafio pra te fazer. Pra mim? Sim. Ó, é o seguinte, eu te desafio a ficar enterrado na areia pelo dia inteiro. O dia inteiro enterrado na areia? Exatamente. Pra que eu vou fazer isso? Porque eu vou te dar mil reais se você conseguir. Mil reais? Isso. Tá, eu só tenho que fazer um buraco, entrar lá assim, tampar e ficar lá e eu ganho mil reais. Exatamente. Topo. Que isso? Topo, eu topo. Foi muito... Desafio topado. Foi muito rápido. E aí, meu bem? Hora de eu deitar, né? Beleza, rapaziada, esse é o resultado. Fecha o olho e abre a boca. Não, não. Não, vem, não. O que é isso? Alga, sai. Abre a boca. Tira essa água daqui, eu não vou abrir a boca. Tem cheiro de mato. Pois é, eu vou botar uma aqui. Amor, não, pra que isso? Sai, sai dessa água daqui. Amor, isso não tava no combinado, tira isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou botar bem aqui. Mano, achei que o desafio era só ficar. Você não falou que teria esses desafios pra fazer. Pois é, meu amor, mas vai ter muitos desafios. Inclusive, você vai segurar a câmera pra mim? Toma aqui. Porque eu vou ali com a linha e você vai ficar aqui sozinho. Não, vocês não vão deixar eu aqui, não. Tchau. Amor, não, volta aqui. Não, eu não posso ficar aqui sozinha, não, gente. Tchau também. Ô, peraí, me ajuda aqui. Mano, elas tão demorando demais, velho. Onde que elas foram? Será que elas foram lá pra BH? Tipo assim, elas devem ter voltado pra minha cidade. Só pode, porque não faz sentido nenhum. O que é isso? O que é isso? O que é que você tá fazendo aqui? Sai daqui. O que é que você tá fazendo aqui? Não. Amor. Amor. Sai daqui. Sai daqui, palhaço. Sai daqui. Não, não, para com isso. Para com isso. Para com isso. Amor. Volta. É sério, para. O que é que você tá fazendo aí? Sai daqui, palhaço. Na moral, velho. Isso aqui é um desafio, velho. Sai daqui. Ô, velho, sério. Eu vou chamar a Natália. O que é isso? Tá indo embora agora? Ah, falei que eu ia chamar a Natália e você tá indo embora, né? Volta aqui. Espera a Natália voltar. Volta aqui. Ah, tá indo embora mesmo. Some mesmo. Desaparece. Amor. Amor, amor. Vem cá, logo. Sério, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui. Eu desisto. Eu desisto. Você não tem noção do que aconteceu. Ah, meu bem. Desisti agora. Não tô acreditando. Ainda tá... Nem começou o desafio. Não, meu bem. Você não tá entendendo. Eu não tô desistindo. É tipo assim... Sério. Você não sabe o que apareceu aqui agora. Ai, meu bem. Conta. Inventa alguma coisa. Amor, não. Tô inventando, velho. Aquele palhaço. Você lembra aquele palhaço que tava com a gente lá na nossa cidade? Ah, o que que tem aquele palhaço? Pois é. Ele tava aqui agora. Ele tava me atrapalhando, entendeu? Eu não sei se isso faz parte do seu joguinho, do seu desafio, mas ele tava aqui agora. Rapaziada, é o seguinte. Resolvi voltar pra casa sozinho mesmo. A Natália e a Aninha resolveram ficar lá na praia pra gravar algumas coisas. Mas, mano, eu não vou ficar. Eu não vou ficar lá na praia. Porque depois disso que eu vi, mano. Sério, eu só queria sair de lá o mais rápido por cima. Mano, isso tá muito estranho. Mas, enfim. Eu vou ver o que eu faço junto com a Natália. E qualquer coisa, eu atualizo vocês, tá? Eu desafiei minha namorada pra entrar no mar. Mas não foi uma boa ideia. Amor, amor. Aquele lá, bem azul. Não sei se tá conseguindo ver. Tô vendo. Tá vendo aqui? Pois é. Eu te desafio a entrar naquele mar agora. Não, não, não. Não, obrigada. Como assim? Não vou. Não quero. Mas é um desafio, gente. Faz desafios. Meu bem, mas eu não quero entrar agora no mar. Do nada. Ah, já entendi. Já entendi. Se você entrar no mar agora, eu te dou simplesmente mil reais. Do nada? Mil reais. Só pra eu entrar no mar? Só entrar no mar e sair. Hum, top. Fechado. Meu bem, vai. Você tá muito perto ainda. É, o desafio é esse. Entra na água. Ih, tá indo. Tá indo. Tá indo. Calma, meu bem. Só não vai tão fundo. Calma. Olha, tem que mergulhar. O desafio é esse. Tá. Beleza. Uma mergulhada você já deu. Já pode sair se você quiser. Vai entrar mais? Não precisa, amor. Pode sair. Eita. Cadê? Cadê, velho? Nossa, ela gostou mesmo de mergulhar, viu? Olha. Amor, pode levantar da água. Amor. Ué. Ah, meu Deus, velho. Amor, levanta. Olha a onda vindo. Meu Deus. Ai. Cadê ela, velho? Ah, não. Cadê a Natália? Meu Deus, velho. A Natália sumiu. Quase a Natália sumiu. Ela entrou aqui agora nessa água, velho. Amor. Amor. Ai, gente. Olha isso. Tá aparecendo um monte de onda grande. A Natália não tá aqui, velho. Amor, sai da água. Como é que eu vou achar ela agora? Como é que eu vou achar ela agora? Eu vou entrar lá, velho. Eu vou entrar nessa água. O problema é que tá muito forte, velho. As ondas tão muito fortes aqui onde eu tô agora. Eu vou. Eu vou entrar. Eu não tô nem eu. Eu vou entrar. Espera essa onda passar. Ai, meu Deus. Ai. Mano, as ondas tão muito fortes, velho. A Natália tá lá ainda. Eu vou tentar achar ajuda, sei lá. Vou tentar achar ajuda. Que isso? Você tá aqui. Como você veio parar aqui? O mar me jogou pra lá. Como assim? Ele te jogou pra lá? Pra aquelas pedras? Eu mergulhei. Cuidado aí, cuidado. Calma, segura. Segura firme. Eu mergulhei. E aí ele me jogou pra lá. Como assim? Ali? Você mergulhou ali? E o mar conseguiu te jogar pra lá? Cuidado, cuidado. Nossa, velho. Aqui tá muito forte. A hora que eu levantei, eu tava longe. Só que eu não conseguia mais voltar pra cá. A corrente tava levando pra lá, entendeu? Véi, eu não sabia que tava desse jeito o mar hoje. Meu Deus. Tava realmente muito forte. Sério, melhor a gente não ficar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nossas coisas e vamos voltar pra casa. No vídeo de hoje, eu tentei atravessar o oceano usando um stand-up. Mas não foi uma boa ideia. Vocês tão vendo esse mar? Tão vendo esse oceano? Pois é, vou entrar nele hoje, agora, utilizando um stand-up. Que é aquela prancha que você fica com remo em cima e tudo mais. Eu já usei isso uma vez só, que foi com o Inaldinho, inclusive, quando eu vim pra Búzios com ele. Mas, mano, eu não lembro como faz. E eu sei que a gente foi parar em alto mar na última vez que a gente foi. E eles tiveram que buscar a gente de barco, mano. Barco motorizado. Porque a gente tava num lugar que não dava mais pra voltar. Aí, rapaziada, já tô aqui, ó, com stand-up. Vamos lá, tem que subir. Já tá jogando a prancha pra eu ir longe aqui, ó. Coloca o pé e coloca o outro pé. Beleza, subir, subir. Agora não tem erro mais, não. Agora é só remar. Vou lá pro fundo, mas depois eu volto. Olha ali o Brennerino. Meu Benz, toma cuidado, hein. Galera, vamos sempre. Eu tô aqui seguindo ele pela água. Até onde nela eu tô indo. Depois, quando não der mais, tchau. Eu confesso que eu tô muito apreensiva, gente. Ele tá indo e, tipo... Só que ele tem que lembrar que ele tem que tomar cuidado. Olha isso, rapaziada. Vou embora. O Brenner já tá ali lá pro fundo. Tipo, tá só ele, sozinho. Olha aquilo ali, galera. Cês tão vendo? Ele acabou de passar por uma onda e quase que ele caiu. Meu Deus, ele vai passar por uma onda. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha. Meu Deus! Meu Benz! Ó! Caiu. Ei! Caraca, galera. Meu Deus, rapaziada. Eu acabei de cair na água. Sério. Calma aí. Eu tô... Acabei de desgravar aqui agora. Tá vindo muita onda, mano. Aí eu acabei caindo em uma delas. Aí eu senti tudo no meu pé. Eu senti alguma coisa no meu pé. Mano, eu senti alguma coisa no meu pé, rapaziada. Aí tem que tentar subir nessa praia de novo. Calma. Calma aí. Subi. Subi. Consegui subir. Rapaziada, que situação que eu passei aqui agora. Pera, eu não tô acreditando. Ele tá lá pra subir. Ele não tá conseguindo levantar, velho. Tá vindo onda. Olha só, cês tão conseguindo ver. Ele tá muito de longe. Eu tô tendo que dar zoom pra vocês conseguirem ver ali onde ele já tá. Já é fundo. Vai que tem tubarão, mano. Nossa. Eu vou ficar sentado. Mano, cês não tem noção da situação. E olha, olha, tem uma tartaruga aqui, velho. Olha a tartaruga aqui do meu lado, cara. Ela tá aqui do meu lado. Não sei se cês tão conseguindo ver, mano. Mas ela tá do meu lado. Mano, tomara que isso seja uma tartaruga. Porque pode ser um tubarão também, um filhote tubarão. Mano, se tem animal aqui, mano. Deve ter com todos os tipos de animais, tá ligado? Eu acho melhor eu voltar. Eu acho melhor eu voltar. Sério, melhor eu voltar. Eu acho que vai ser melhor. É difícil gravar e remar ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar. Olha ali, rapaziada. Tem um animal ali. Não sei se tão vendo. Tem um animal ali. Olha ali, ali. É a cabeça. Apareceu. Cês viram? Não sei se tá dando pra pegar na câmera, mano. Mas tem um animal ali. Tá, eu tenho que remar, mano. Tem um animal embaixo de mim. Tem um animal embaixo de mim. E cê tem certeza. Eu não sei que animal que é. Eu tô tentando voltar pra praia, mano. Só que tipo assim, tá muito forte a maré, tá ligado? O vento. O vento tá muito forte. A câmera caiu na água. Só que cês não viram porque eu peguei ela. Eu consegui achar graças a minha, a minha, a meu tripé. Porque o tripé da minha câmera, ele boia. Ele boia. Então eu consegui achar a câmera de volta. Mas vamos lá. Vou tentar voltar pra praia. Olha ali. Cês tão vendo um animal ali? Tem um animal bem ali. Bem ali cês tão conseguem ver o animal? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá um animal ali também. Mano, eles tão me rodeando, velho. Olha ali, olha o animal. Cês viram ali? Cês viram ali? Mano, tem um animal me rodeando. Pior que o vento tá forte e as ondas tão ficando mais fortes também, mais altas. E aí eu não sei se tô conseguindo voltar ou se o esforço que eu tô fazendo nem vão. Calma, deixa eu tentar voltar. Deixa eu tentar voltar e aí eu já volto com vocês. Eu preciso das duas mãos. O problema é que o vento tá me levando pra aquelas pedras ali. Não sei se vocês tão conseguindo ver. E eu não posso ir pra lá, mano. Então eu tô tentando remar. O problema é que é muito difícil, mano. É muito difícil remar. Sério. Nossa, eu tô tendo que lutar contra o vento, mano. Tá difícil, mas vamos lá. No vídeo de hoje eu vou tentar passar 24 horas na praia. Pra isso eu vou pegar essa mochila. Vou pegar um ledzinho desse. Que vai me servir inclusive como lanterna na minha mochila. Vou pegar uma toalha, né? Porque nunca se sabe quando vou precisar de uma toalha. Vou levar um papel higiênico. Que eu não sei se no mar vai ter algum papel pra eu utilizar. Vou levar também algum biscoitinho. E uns salgadinhos também. Que, né? Enquanto eu estiver lá, eu preciso me alimentar durante esse dia inteiro. Vou colocar aqui na minha mochila também. Outra coisa que eu tenho que levar. Uma garrafa de água. E um refrigerante também. Deixa eu colocar tudo aqui na minha mochila. E agora eu tô pronto. Chega aí na praia. Meu foco agora é encontrar um lugar pra eu ficar. Olha só, rapaziada. Eu tava pensando em simplesmente ficar aqui nessas rochas. Porque eu tô perto do mar, mas ao mesmo tempo eu não estou no mar. Eu estou nas rochas. E também não vou ficar cheio de areia o tempo inteiro e tudo mais, tá ligado? Até porque a areia tá bem quente. E aqui, ó. Eu tenho uma área muito boa que eu consigo ficar tranquilamente. Sem precisar ficar na areia, tá ligado? Então pera. Deixa eu andar aqui, subir aqui, pra cá. Uou, encontrei um belo lugar. Acho que aqui é um bom lugar pra eu ficar. Inclusive aqui tem uma espécie de sombra, olha só. Eu posso muito bem tentar ficar aqui, né? Deixa eu tirar aqui minha mochila e deixa eu tentar entrar aqui nessa pequena sombra. Vem pra cá a mochila, é. Não tem muito espaço aqui, não. Mas, mano, eu tô na natureza, né? Eu também não posso ser tão exigente assim. Depois de escolher um lugar pra ficar, chegou a hora do almoço. Olha isso, rapaziada. Olha o lugar que eu encontrei, mano. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar pra almoçar, tá? Olha só, rapaziada. Posso me sentar aqui, ó. Tô me sentando nessa pedra tranquilamente. E aqui eu tenho uma mesa pra eu conseguir almoçar. Eu acho que a minha ideia foi boa. Deixa eu pegar minha mochila aqui agora e já preparar o meu almoço. Olha só, rapaziada. Aqui tá meu almoço. Ai, meu Deus, não cai não. Tá na minha mesa. O mar, inclusive, tá chegando perto, mano. Eu não sei se essa é hora de maré alta, mas tomara que não invada aqui o meu almocinho. Tá? Pera aí, mar. Um minutinho. Vamos pegar aqui um salgadinho. E bon appetit. Eu achei aqui uma poça, ó. Onde eu posso lavar minha mão. Quilo. Que boa. Agora eu acho melhor sair daqui, porque tem uma onda gigantesca chegando, mano. Calma. 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 Ah! 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 Olha isso. A poça que eu lavei minha mão aqui, mano. Encheu de água de novo. Mano, eu tô fazendo um negócio aqui que eu nunca fiz na minha vida, mano. É escalada mesmo, tá ligado? Vamos lá. Cheguei, cheguei. Beleza. Aqui agora, mano, eu acho que eu posso simplesmente me deitar e deixar o tempo passar. Agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu acho que se eu me encostar aqui atrás, por exemplo, eu consigo pegar uma água aqui na minha mochila e me hidratar enquanto eu vejo esse mar maravilhoso. Ai. A água é muito bom. Bebam água, viu? E é muito importante. E olha a vista que eu tenho enquanto eu bebo água, mano. Que vista maravilhosa, velho. Ah, ué. Confesso que depois do almoço dá até um soninho. Esse sol não é muito bom pra dormir não, mas enfim. Tá me dando um sono aqui, tomando essa água e vendo essa vista. Ai. Depois de cochilar por algumas horas... Rapaziada, eu acho que eu dormi muito. Mano, agora que eu tô parando pra pensar. Ai, não me engano. Essa minha cama foi boa até um certo ponto, mas já tá ficando de tarde. Olha isso. Na verdade, já deve estar no final da tarde. Mano, eu tô pensando no seguinte. Vou colocar minha mochila aqui no chão por enquanto. Porque agora eu vou entrar nesse mar, mano. Bora entrar no mar! Tá. Agora chegando aqui, mano. Olha. Tinha um biscoitinho dentro dessa mochila. E não foi aquele que eu coloquei. Provavelmente esse biscoito já tava aqui tem um bom tempo, tá ligado? Não tem problema se eu comer ele agora, tem? Só um pedacinho. Acho que não faz mal a ninguém. Sério. A outra vez que eu comi foi no almoço. Então agora no final da tarde, tá na hora de tomar um café da tarde. Nada melhor do que um biscoitinho, né? Depois de algum tempo, a noite chegou. Rapaziada, é o seguinte. Tá de noite. Já tá de noite. Os grilos já tão cantando e tudo mais. Mano, eu acho que eu tenho que achar um lugar pra eu dormir, pra falar a verdade. Passar a noite aqui na praia. Com certeza vai ser uma das tarefas mais difíceis de todas. Cara, sinceramente. Tô vendo aqui, mano. Eu acho que aqui é um lugar bom pra eu dormir, ó. Tá vendo que tem esse lugarzinho mais afundado? Eu acho que se eu conseguir ficar aqui, eu consigo dormir tranquilamente. Fazer uma cama. E ainda fico ouvindo o barulho do mar, mano. Dormir aqui com o som desse mar vai ser uma delícia. Beleza, rapaziada. Ó, tô pegando aqui na mochila. A toalha, né, que eu trouxe. É uma toalha que eu trouxe justamente pra me secar, se precisasse e tudo mais. Só que eu acho que eu vou usar essa toalha pra fazer uma espécie de cama. Pra eu conseguir deitar em cima, tá ligado? Eu acho que vai ser muito mais confortável. Vamos lá, tu coloca aqui. Mano, eu acho que aqui é um bom lugar pra eu tentar dormir. Ai, não tá tão confortável quanto eu achei que ficaria. Mas pelo menos, mano, eu consigo ver o céu estrelado. E ouvir o som das ondas quebrando. Ai, boa noite, galera. E amanhã eu volto com vocês. Concluindo esse desafio com sucesso. Estava dormindo nas pedras quando acordei com um barulho assustador. Rapaziada, sei o que eu estava dormindo, mano. Só que um barulho muito forte acabou de acontecer ali atrás. O problema, mano, é que aqui atrás de mim só tem essa ponte meio abandonada. E uma espécie de floresta, tá ligado? Sério, se eu não for lá ver o que é, eu não vou conseguir dormir aqui. Não vou conseguir dormir tranquilo sabendo que tem alguma coisa ali atrás. Eu vou lá. Eu vou lá, vou analisar o que que é isso. O que que fez esse malu, meu? Rapaziada, olha só. Tô andando aqui, chegando num lugar. Sei lá, mano. Parece uma espécie de... De um túnel, tá ligado? Não sei se o barulho veio exatamente daqui, mas é bem estranho. Tá, tô andando aqui agora. Inclusive, o vento começou a ficar muito forte. Nossa, o vento tá muito forte. Muito forte mesmo. Mas tudo bem, vamos continuar andando aqui. E, mano, pelo visto, não tem nada. Talvez eu tenha escutado alguma coisa que não existe. Sei lá. Tem um coco ali. Mas tirando isso, agora é só mato, mano. Só mato mesmo. Tipo assim, o mato que tem aqui atrás da praia. É, rapaziada. Realmente, acho que não sei nem se o barulho veio daqui. Melhor eu voltar a dormir, porque onde eu tava pela... Que isso? Que isso? Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho nesse mato, mano. Quem tá aí dentro? Pode sair dessa moita aí. Quem que tá aí dentro? Ai, mano. Sério, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui. Rapaziada, eu acho que eu vou desistir desse desafio. Não vou dormir aqui. Porque, mano, tem alguma coisa lá naquele mato. E isso é bizarro, mano. É bizarro porque eu vou passar a noite aqui sozinho, mano. E juro, eu acordei agora. É mais ou menos madrugada, mano. Deve ser umas duas da manhã, tá ligado? Umas duas a quatro da manhã. E se eu escutei aquele barulho, pode ter mais. Eu tô achando que, na verdade, eu vou deixar a minha mochila aí e vou embora, mano. Eu vou embora. Eu vou sair correndo. Deixa a mochila aí. Amanhã eu busco essa mochila. Pessoal, eu vou correr. Eu vou correr. Amanhã eu busco tudo. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto